Olá, hoje eu vou fazer um vídeo falando com vocês sobre uma coisa muito interessante chamada tesouras. Assistam o vídeo até o final que vai ser bem interessante. Então, há uma questão a respeito da tesoura dos canivetes da Vitorinox. Por que os modelos de 84 milímetros não possuem mais tesoura? Então, no caso, nós temos de entender essa razão. E nós vamos descobrir isso hoje, juntos. A primeira tesoura que nós vamos ver é a do nosso pequeno Classic. Se nós medíssemos, vamos colocar a tesoura nessa posição e vamos medir aqui para cá. Não há necessidade de uma medição 100%. 44,83 é a medida de uma haste dela. A gente só vai usar a perna que é fixa. Então, nós vamos colocar ela aqui e ela vem aqui. Bateu, quanto deu? 43,99. Descontando os problemas do paquímetro, é claro, 44 milímetros. Aí, nós vamos passar por um canivete de 74 milímetros. No caso, esse é o embaçador. Aqui nós vamos colocar a tesoura na mesma posição do outro. Está aqui. 56,81. Vamos confirmar? Vou encaixar. Novamente encaixo. É muito difícil fazer isso pela câmera. 56,83. É a mesma coisa. Então, nós já tiramos esses dois aqui. E agora teríamos de ter um canivete aqui com 84, que teria tesoura. Mas não tem. Vamos para o canivete de 85, que a gente sabe que é o Wenger, mas que usa tesoura Wenger e que há quem ame ou odeie. É muito interessante isso. Medindo a tesoura exatamente como as outras, nós vamos ter a seguinte comparação aqui. Encaixou. Está certo. Está. 65,80. E agora... Nós vamos pegar um 91 milímetros. Usando aqui a perna. Encaixamos aqui. Está certo ou não? Porque está batendo aqui fora. Tem que ficar bem junto do espaçador. 70,88. Então, com 91 milímetros, 70,88. Esse não tem. E esse aqui... Ele possui em 74 milímetros. Uma tesoura com... 56, 57... Que seja. Vamos lá. Vamos considerar 56 para 70. Agora vamos ver uma coisa. Esse aqui é um 93 milímetros. Será que a tesoura dele... Que por um acaso é feita para quem é outro... Ela é diferente? Vamos ver. Deixa eu zerar. Está zerado. A grande dúvida é essa. 69,99. 70. Então, nós temos no 93 milímetros... Vou tirar todos esses canivetes daqui. Com exceção, esse vem para cá. Esse para cá. Esse canivete... De 93. E esse de 91. Tem a tesoura do mesmo tamanho. Vamos ver qual é o tamanho da tesoura de um... 111 milímetros. Tenho de encaixar. Ao contrário, porque a baia mais próxima está do lado de cá. Então, para dar o amparo... Para dar o amparo. Vamos ver. 70,43. Tirando os descontos, nós descobrimos que... As tesouras... De 91 milímetros... De 93 milímetros... E de 111 milímetros... Possuem o mesmo tamanho. Ou seja... São a mesma tesoura. Então... Se 111... Para 93... E para 91... Eu aproveito a mesma tesoura... Por que que nos de 84... Eu não posso aproveitar... As de 74... Caberia perfeitamente... Essa tesoura aqui. O acabamento dela... Como vocês podem ver... Vem até aqui. Se ela estivesse aqui... O acabamento dela... Eu iria até aqui... Então... Não tem razão... Digamos assim... No meu ponto de vista... Pelo menos... Para não ter... Porque... Vejam bem... No 91 milímetros... Olha onde vem a tesoura... E olha onde ela acaba... No 93... Vocês estão vendo aqui... A diferença... Ah... Mas uma tesoura... Ia ficar menor... Do que a outra... Na posição... Na comparação... Sim... Sem dúvida... Olha aqui... A tesoura é do mesmo tamanho... Olha no 111 milímetros... Que tem uma outra chave aqui... Que eles puseram... Para aproveitar... Olha onde ela acaba... E vocês podem observar... Se nós colocarmos... Todas as tesouras... Com a mesma base... Nós vamos descobrir... Que a diferença é muito pequena... Todas estão ali... E todas tem diferença... Onde ela acaba... E a mola... Começa... Para o outro lado... Então... Penso eu... Se eu tenho essa questão... Em um modelo... Por que eu não posso ter... No outro? Esse aqui... Por exemplo... É um Eiter... O Eiter... É um dos ancestrais... Do... Compact... Vocês vão ver... Que... A parte da frente... É totalmente... Similar... A única diferença... É que... Ele tem a tesoura... Compact... E o Eiter não... E ele ganhou... Um espaço a mais... Porque... Originalmente... Do Eiter... Vai para o Golfer... Mas isso é uma outra história... Para um outro vídeo... No momento... Nós só viemos falar... Da tesoura... Tesoura... De 74... Poderia ser aproveitada... Num modelo... De 84... Porque... Nós teríamos... Apenas... Dez milímetros... De diferença... Se... Eu posso usar... A tesoura... De 111... Com... O de 91... Eu tenho uma diferença... De 20... Milímetros... A diferença aqui... É muito maior... Do que a diferença aqui... Então... Valeria a pena... Tentar fazer isso... Bem... Eu... Espero que vocês... Tenham entendido... Essa comparação... Que é a comparação... Sobre a qual... A gente não entende... Por que... Que não existe... Mais... 84... Milímetros... Com o tesoura... Eu agradeço... A presença... De todos... E aguardo vocês... No próximo vídeo... Se Deus quiser... 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 Se Deus quiser...